Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como eu faço esse bife de panela com temperinho maravilhoso. Então aqui gente, eu tenho aproximadamente 500 gramas de bife patinho, tô temperando com sal, tá? Primeiramente eu vou temperar só com sal. Vou misturar bem aqui pra pegar o sal no bife e eu vou colocar os temperos, gente, só depois, tá bom? Por enquanto é só o sal. Então vou deixar aqui esquentando a panela. Vou colocar aqui um pouco de azeite. Pode ser azeite ou pode ser o óleo. Aqui o azeite esquentou, tô colocando aqui os bifes. Vou fritar de duas vezes, tá bom? Porque a panela não vai caber todos os bifes. Agora é só deixar fritar bem desse lado. Fritou, vou virar pra fritar do outro lado. E gostaria de aproveitar e convidar vocês a me seguirem lá no Instagram, que é cláudia__receitas. E aqui gente, ó, os bifes já fritou. Vou colocar aqui nesse prato, porque eu vou colocar mais bife. Vou colocar mais uns três bifes aqui pra fritar. E aqui os bifes já fritou, gente. Tô recolhendo a última parte, tá bom? E já vamos aqui refogar os temperos. Tô colocando mais um pouco de azeite. Primeiramente eu vou colocar aqui pra fritar a cebola, que eu tenho meia cebola cortada. Fritou um pouco, vou colocar três dentes de alho amassados. Vou refogar aqui junto com a cebola. Refogou um pouco, já vou colocar pimentão. Vou colocar um pedaço de pimentão picado, que é o pimentão vermelho. Vou refogar tudo junto aqui. E vou colocar mais alguns temperinhos. Aqui eu tô colocando chimichurri. Duas colherinhas de chimichurri. Vou colocar um pouco de açafrão. E um pouquinho de colorau. Vou dar mais uma refogada. Refoguei aqui, gente. Agora eu vou colocar... Vou colocar duas colheres de molho shoyu. Pra dar mais sabor, né, gente? E cor a essa carne. Coloquei aqui as duas colheres, gente. Vou só misturar um pouquinho aqui. E já vou colocar o bife. Coloquei aqui os bifes, gente. Já tô misturando pra pegar aqui o sabor do tempero. E fazer um molho, né, gente? Nessa carne. É só um pouquinho de água, tá, gente? Não é muita água, tá? Agora é só tampar e deixar cozinhar por aproximadamente uns 10 minutinhos. E nessa hora que você experimenta pra ver se tá bom de sal. Se não tiver bom de sal, vocês coloquem mais sal. Mas cuidado com o molho shoyu que ele tem sal. E depois de 10 minutinhos a nossa receita tá pronta, gente. Olha como ficou bonita essa carne. Bonita e muito saborosa, gente. Se tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E a nossa receita tá pronta. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o gostei. Se for novo por aqui, sejam bem-vindos. Se inscrevam. Ative o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.